Na minha vida também não foi fácil, mas isso não significa que só a hora não vai chegar, entendeu filhote? E fui lá no Vila Ed que a guerra começou, vi minha mãe chorando e orando Sem o dia, meu Deus e meu menino, bom menino, senão eu vou ver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil, não tá fácil, mãe, o sistema, a grana do trabalhar trocou, some Mas Deus ouviu minhas orações e provei pra senhora ver que criou um filho, homem Dona vó, não precisa esquentar a cabeça, sou seu filho, salva a vida, seu verdadeiro fiel Se pensou um dia no aborto, esqueça que eu sou um anjo que Deus enviou do céu E todas as vezes, pensei um dia em fazer merda na vida quando era uma derrota E todas as vezes, cheirei cocaína de lembrar da coroinha, uma louqueira que chora Mas as vezes, a vida ensina um susto, é um pilantra que dá um tiro nas costas E as vezes, Deus que aprende a ver o valor da vida que essa do MC estoura Tô em outro país de Lamborghini, quem diria, tudo que eu sempre quis Minha mãe é dama, é linda e fina, e o barracão é uma casa chique Hoje eu chorei de felicidade, com certeza, quem desmerecia me humilhava Hoje eu provo que corri atrás e venci na vida, e que virei um favelado chique O meu pé no chão vem da minha pobreza Obrigado meu Deus, a favela venceu Obrigado meu Deus, a favela venceu Obrigado meu Deus, a favela venceu Obrigado meu Deus, gratidão venceu Uma beça pra minha mãe, me desculpa aí Por não ser o filho que a senhora sonhou Mas aí cê caô Se ele fosse como a senhora sonhou O sonho dele seria esse que eu sou Pai, tô chegando aí Tô com o resultado do que ontem nós plantou Uma gíria diz que nem um plano Prodígio te falei que ia vencer e não precisei ser doutor Uns truta no crime que vem de privete Uma rim e o beat na palma da mão Uma mente cheia de vontade e sede Não sabe nada, se afoga no mar de ilusão Tá sem direção, é claro que se perde Se vendia, se conselho fosse bom Aquele menor foi e matou sua sede Outro lado da moeda, né, bobão? 2003, meu pai foi preso Eu fiquei julgado no parque Pinheiros Minha mãe não corre pra arrumar emprego E a dificuldade me pegou bem cedo Foi zero luxo, zero dinheiro E o número das chances sempre era o mesmo Perdi amigo, vários parceiros E o que era só eu virou um pesadelo A revolução veio adornar Todo sofrimento foi aniquilado Pela força de vontade A beirinha tá feliz com algum monatório realizado Tique 3 da Audi Hoje eu sou nota 10 pra coroa Mas tu merece uma vida boa Toda loucurosa porque não vendo mais droga Mas se essa estoura, domino as boca Dinheiro Fede mais o meu aluto porque eu quero Dinheiro Muito complicado, mas por ele eu não erro Sujo, mas tão foda, conquista toda idade Uns tem porque são bons e outros porque vacila Conquista na mancada ou então na falsidade Agora que não tem drama e batalha